Voltamos no Globo Agribusiness Forum. Marta, quais são os maiores competidores do CRAC no Brasil? Hoje, basicamente, é o financiamento direto via linhas governamentais, direcionadas ao setor agrícola e linhas bancárias. São as principais formas de financiamento e as próprias linhas das indústrias que financiam os clientes diretamente. A gente vê o CRAC como uma fonte de financiamento alternativa e complementar. Então, se o produtor ou a indústria já tem outras fontes de financiamento, continua com essas fontes. Essa é uma fonte adicional que pode bancar um crescimento acima da média que as outras linhas não acompanhem ou pode ter um custo mais competitivo do que uma linha de capital de giro ou custeio que o produtor tenha e faça sentido financeiro. Quais são os laços necessários para um produtor para acessar um CRAC? O produtor se financia principalmente através da CPR ou do CDAWA, no caso de estoque que ele tenha. Já a revenda, principalmente, através do CDCA. Comparando os benefícios do investidor e do comprador, quais são as diferenças principais no mundo do CRAC? Hoje, o investidor tem um atrativo que é o benefício da isenção do imposto de renda. Então, quando o investidor investe em CRAC, ele recebe o rendimento já líquido. Investidor internacional ou brasileiro? Pessoa física sempre, brasileira e internacional, mas sempre pessoa física. Então, o benefício é, por exemplo, quando você compara um CDB de um banco, esse CDB te rende 100% do CDI, ele te rende 100% bruto, depois você ainda tem que pagar o imposto de renda na alíquota dependendo do prazo que você investe. No CRAC, não. Você tem um título que ele já, no primeiro dia, é isento. Então, você tem um produto de prazo relativamente curto, a gente está falando de até dois anos na média, e que o investidor tem uma isenção. Então, para ter uma ideia, a gente teve uma emissão agora junto com a Singenta, e os distribuidores e produtores dela captaram recursos para financiar a safra de andes. E a gente colocou no mercado a uma taxa de 106% do CDI. Então, para o investidor, é uma taxa atrativa, já que ele tem o benefício fiscal, considerando que é uma estrutura AAA, e o produtor se financia a uma taxa bem interessante também. Se eu sou investidor, não importa, na cidade ou no campo, eu tenho interesse de investir o meu dinheiro no banco, eu posso optar por investir no CRAC ao invés de investir no CDI, por exemplo? Pode. O CRAC é sempre distribuído através de um banco ou uma corretora, então as pessoas que têm o interesse devem procurar quem são os distribuidores daquele CRA, entrar em contato, normalmente tem um dia específico para mandar a ordem, então a pessoa liga com uma certa antecedência, vê a taxa que é atrativa ou não, e o volume que quer aplicar. Depois a gente faz o resultado. E quais são os riscos desse investidor? Quando você compara com o custo de oportunidade de um CDI, por exemplo? Os custos variam de acordo com a estrutura. É muito importante que os investidores entendam que o CRA pode ser muito diferente um do outro. Isso depende da estrutura que está embaixo dele. Então, quando você fala de um CRAC de risco pulverizado, você tem o risco de uma carteira, de um portfólio de clientes que te devem. Nesse caso, o risco é de mais de X% não te pagar. E aí você tem toda uma análise que a gente faz antes, da performance histórica, um cenário de estresse, quanto aguenta de perda, quebra de safra, etc. A gente tem um outro CRAC, por exemplo, que conta com seguro de crédito. Nesse caso, o risco do investidor, em última instância, passa a ser asseguradora, porque ela cobre, inclusive, quebra de safra. Então, você tem vários tipos de CRAC. É muito importante que o investidor analise a estrutura, entenda o que ele está investindo e os riscos possíveis que ele está correndo. E você pode escolher, eu quero comprar o CRAC daquela empresa que emitiu pela empresa tal? Ou é uma coisa que você compra um pool, um grupo de CRAC que estão disponíveis no mercado? Não, os CRAC são vendidos de forma individual. E a pessoa física ou o investidor, qualquer pessoa ou empresa ou entidade pode investir em CRAC. A diferença é que a pessoa física tem isenção e os outros não. Mas o investidor, ele pode investir num CRAC específico. Não existe hoje um fundo de CRAC, você investe num fundo e esse fundo compra vários CRACs. Então, você compra cada um individualmente. Nem para imóveis, nem no CRI. Então, não existe a figura do fundo que consolida... O CRI hoje já existe a figura de fundos imobiliários que compram exclusivamente CRIs. Esses fundos também contam com benefício fiscal e você consegue diversificar um pouco mais. Eu acho que a tendência, quando o mercado de CRAC se desenvolver, é que a gente chegue no patamar que está o mercado de CRI hoje. Qual que é a visão da Octante para o crescimento de CRAC nos próximos anos? A demanda está aumentando e está ficando aquecido ou ainda tem esse desafio cultural? Eu acho que o desafio existe, mas ele, cada vez que o tempo passa um pouco mais, ele diminui e tanto as pessoas físicas quanto os demais investidores e as empresas conhecem mais o produto, enxergam os benefícios que ele pode ter e a nossa expectativa é que os volumes cresçam exponencialmente nos próximos anos. Na sua visão, assim, bem rápido, quais são os desafios que as empresas como a de vocês têm para a emissão desses CRAC aqui e em outras regiões? O desafio, eu acho que é a estruturação, é um processo muito customizado. Então, a gente tem, cada indústria, cada produtor tem um desejo específico e como CRAC é uma ferramenta que pode englobar uma série de segmentos dentro da cadeia, essa é a parte, é o entrave, é o gargalo do crescimento, eu diria, porque a gente tem estruturas muito específicas que às vezes demoram mais de um ano para serem colocadas de pé. Marta, muito obrigado, foi um prazer. Prazer. Voltamos na próxima semana com mais Global Agribusiness Forum, programa do Canal Rural que discute os desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto